I.O.U. E se longe, como é que é? A.E. I.O.U. E se longe, mais uma vez! A.E. I.O.U. E se longe, mais uma gritada pra A.E. I.O.U. E se longe, já cansado no meio da brincadeira E dançando um poró do compasso Peguei se abastecendo a pelo braço Liguei, não passa sujeira O chachado sentou na caminheira Se abastecendo, não deu mais uma casa Aé e ó, u, pis, andou Como é que é? Aé e ó, u, pis, andou Aé e ó, u, pis, andou Aé e ó, u, pis, andou E você já faz?